Música Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Arco Verde com representantes do Sintema, Sindicato dos Trabalhadores de Educação do município de Arco Verde onde os professores vieram da Câmara Municipal onde realizaram a Assembleia e dessa Assembleia se elaborou um documento para ser entregue aqui ao município eu queria que o professor Damião Lucena e ela também representante professora Cristiane, representante do sindicato falasse um pouquinho aqui para o blog www.robertoiromero.com.br porque esse movimento hoje é aqui na cidade de Arco Verde Primeiro é que é uma campanha nacional a luta em defesa da aplicação do piso é uma luta que vem a nível nacional, a nível do estado e a nível do município e segundo pela incessante espera que nós estamos, enquanto categoria esperando ser recebido pelo governo municipal para que a gente possa tratar da educação do município a gente tem sido tratado de forma não tão amigável nem quanto profissional pela gestão do município então nós vimos hoje e trouxemos essa carta depois de uma Assembleia realizada na Câmara de Vereadores e esperamos de que o governo do município dê uma resposta com relação à carta que nós entregamos e que será transformada em carta aberta para a população Damião, além do problema da questão salarial quais são as outras dificuldades que o sindicato vê aqui no município de Arfomeda em relação à educação? Eu acho que tem várias dificuldades Primeiro, nós temos que discutir a questão da que educação nós temos e a que nós queremos a melhoria da educação, ela não só passa pela questão salarial passa também pela questão de valorização como um local adequado para que a gente possa trabalhar segurança, que é uma das coisas que no município para as escolas do município nós não temos essa segurança nós estamos vendo aí todo dia professores sendo ameaçados professores sendo agredidos e até agora não foi tomada nenhuma posição com relação a isso isso são questões que precisa o governo do município junto com a gestão e junto com a Secretaria da Educação dar uma resposta para que a gente possa trabalhar em condição digna Estamos aqui também com o representante do Sintep do Sindicato Federal, o professor Isidoro que vai falar também sobre a participação do sindicato nesse movimento e como o sindicato vê a questão da educação aqui no Estado do Perdeu Muito bem, nós hoje fizemos esse ato aqui em Arco Verde juntamente com o Sintema nós do Sintep, sou da coordenação regional o Verde que engloba 16 municípios aqui no entorno de Arco Verde e estamos também a nível nacional nessa luta pela valorização do magistério para que seja cumprida a lei do piso salarial nacional para que se melhore esse quantitativo que ainda é muito ínfimo e especialmente que haja mais respeito à educação pública para que a gente não venha para as ruas apenas reclamar de coisa que a gente pudesse um dia viajar em ruas para comemorar alguma coisa boa que tivesse acontecido estamos aguardando esse dia como a gente não pode aguardar de braço cruzado venha para as ruas para fazer a denúncia do que está errado hoje e procurar o apoio da comunidade, da sociedade para a nossa causa que eu acho que é a educação em qualquer país do mundo o principal setor, a forma a manter, avançar, progredir não se faz o progresso de nenhuma nação do mundo sem uma boa educação estamos aqui também com a vice-presidente do sistema, a professora Cristiane que vai falar um pouco aqui para o blog www.roberto.com.br para o jornal Tribuna da Região com o conteúdo dessa carta que foi encaminhada hoje ao prefeito de Arquimê a carta encaminhada ao prefeito é solicitando a formação de uma comissão de negociação para que o governo se sente com a categoria para resolver questões do PIB salarial, a implantação do PIB salarial nacional e o pagamento do retroativo referente à janeira julho além de outras, de outros problemas internos dentro das escolas o prefeito não estava presente, está bem recente, mas qual a informação que o sindicato recebeu que encaminhamento vai ser dado em relação à resposta dessa carta? a secretária do prefeito protocolou a carta nós pedimos que a resposta fosse dada através do ofício e aguardaremos até essa resposta depois, caso não tenhamos resposta, essa carta será uma carta aberta como será distribuída a população de Arco Verde para que tenham conhecimento ok, obrigado 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 tchau 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 tchau